Por volta às 22 horas e 10 minutos de sábado, dia 15, quando a guarnição da Força Tática da Polícia Militar foi acionada por vizinhos na Avenida H, esquina com a Rua 9, no bairro Cidade Alta, para averiguação de pedidos de socorro que vinham dos fundos de um quintal de uma residência. No local, foi constatado que a vítima se tratava de Wagner dos Santos, de 26 anos, vulgo Bela, e estava ferido após pular o muro de uma residência e parte de cima da estrutura, cair sob as suas pernas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu Bela ao Hospital Municipal. Segundo os socorristas, a vítima possuía escoriações pelo corpo e uma fratura exposta na perna direita. E uma suspeita de fratura na perna esquerda, fato que poderá ser comprovado após exames de raio-x. No local onde Bela estava caído dentro do quintal, foi localizado uma bolsa vazia que provavelmente seria usado para efetuar o furto na referida residência. O proprietário da residência havia se ausentado aproximadamente a uma hora e retornou ao ser informado do fato ocorrido em seu quintal. Ao lado do quintal, por onde o suspeito, que já possui passagens pela polícia por furtos, pulou o muro a um terreno baldio, fato que facilitou a atitude do mesmo.